Três, sete, quatro, três, treze, treze Ah, Reginaldo Rossi Agora dezenove minutos pra uma da manhã Tamo junto, é madrugada Lembro com muita saudade daquele bailinho Ai, que maravilhinho A gente dançava bem agarradinho A gente ia mesmo se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos papados Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente transava Era três, quatro cubas Eu era rapor Fazendo bubu na madrugada Eu tenho medo de ficar careca Eu tenho medo de ficar barrigudo Eu tenho medo de ser corno manso Eu tenho medo de ficar chifrudo Tudo que eu quero é ver você sorrindo O teu sorriso para mim é tudo Vem cá muchacha, vem fazer glu glu Agora eu falo que I love you Vem fazer glu glu Agora eu falo que I love you Vem fazer glu glu Agora eu falo que I love you Vem fazer glu glu Agora eu falo que I love you Vem fazer glúbulo, agora eu falo I love you Eu tenho medo de ficar careca, eu tenho medo de ficar barrigudo, eu tenho medo de ser corno manso É tão legal pegar um monte de... 1 e 13, 1 e 13, 3743 1313, é o nosso telefone pra você participar, tá bom? Pode mandar também através do 94601333, é o WhatsApp, coloca o 11 na frente Biciclapa 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 Eu tava louco com você em uma biciclapa 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 Pedalando com você Sem luar, quero só rodar E andar por aí, sem saber onde ir Vento ventando, gente passando na roda Um raio de sol virando estrela Bicicleta 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 Pra abençoar essa madrugada, viu? Carne de segunda Bicicleta Bicicleta Ajoelha E os ouvintes vão se ajoelhar Pra pedir autógrafo Pra pedir autógrafo Pra pedir autógrafo Que a Mari da Zona Sul Eu trouxe aqui Né? Da Mari da Zona Sul Esse é, eu recebi também no, obrigado por lembrar, viu? Eu recebi no Facebook Esse cantor maravilhoso É Chamado Rafael Pop, né? Um grande amor A sensação do momento Rafael Pop Rafael Pop Um grande amor Que eu vou te dar A estrela do céu Que não vou buscar Não chore mais assim, menina Que eu vou te amar Que saiba um dia que eu vou buscar Quando você foi embora Me apaixonei Quando você foi embora Até chorei Quando você foi embora Me apaixonei Quando você foi embora Até chorei Quando você foi embora Me apaixonei Quando você foi embora Até chorei Um grande amor Que eu vou te dar Da estrela do céu Que não vou buscar Que saiba um dia que eu vou te amar E saiba um dia que eu vou buscar Que música boa Quando você foi embora Quando você foi embora Me apaixonei Quando você foi embora Me apaixonei Mais tocada no Brasil e no mundo Rafael Pop Nossa, esse locutor carfonérrimo Rafael Pop Jesus amado Não dá certo Grande Rafael Rafael Pop Em primeiro lugar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Que você foi embora Que você foi embora Eu não sei Mas não O que você foi embora Do nosso querido Do nosso querido Forró Wellington É o Flávio José Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Em uma só voz Lembra bem no picadeiro Pintar essa cara Com tinta e porta Deixa a criança Escondida Esquecida Esquecer Que ela é a porta Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de fora A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse Bom dia Viu? Não sei porquê Ahn Não tá pegando aqui Em Campos dos Goitacás Viu? Ahn Vamos ver Vou anotar aqui Tá bom? Na madrugada Trabalhando aqui na SC Plaste Né? Em Biguassu É o Jean César O Alessandro Luiz Carlos Todos ligados no Banho de Coruja Ahn Muito obrigado Tá? Um abraço pra você Ahn Tem mais aqui? Renato né? Canta muito Canta muito o seu pote de banha Tem aqui também Pode escolher E eu mando um abraço pra mim Christian De Curitibana Santa Catarina Obrigado É a novela Carrossel Onde o mundo faz de conta É a novela Carrossel Né? Essa versão de abertura do... É... Da primeira novela De 1990 né? Passou no Brasil né? O anão elefante O índio Ahn... Olha aqui mais mensagens aqui Ahn... Vamos lá Chegando aqui no Banho de Coruja E essa música me lembra o episódio do Míssel das histórias do Gilhade O Loucubante né? Ó o leão mano Olha! Que lembrança maravilhosa! Celso Portioli Amizades virtuais! Aqui no Banho de Coruja 2h26 2h26 Dia 19 de Setembro Eu tenho muitas amizades virtuais Eu bato papo pelo meu computador O meu correio eletrônico é demais Em um minuto meu e-mail já chegou Eu já conheço gente de todo lugar Já fui na França, no Japão, Madagascar É só ligar na rede para viajar Ninguém precisa passaporte para entrar Já que pra Rome eu só demoro um segundo E se quiser vou dar um fundo em uma vida Eu vou fazendo amizades pelo mundo Só falta agora um computador falar Bi-bi-bi chamando Alguém na linha do computador Bi-bi-bi falando Você diz bi que eu respondo alô Eita! Bi-bi-bi chamando Alguém na linha do computador Bi-bi-bi falando Salto Pontioli Eu sei de espírito que eu respondo alô Cantando armizades virtuais Aqui no Band Coruja Na Band FM Band Coruja A ronda é a dança de amor 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 E eu não sei se eu vou ser frio Não sei se eu vou ser frio Não sei se eu vou ser frio Mas é algo que eu devo acreditar em É, vamos ver, vamos falar do pessoal aqui ao vivo pra todo o Brasil Band Coruja no ar Agora treze pras três Nesse encoxa seduzente Encoxa 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 As meninas vão convocionar quando me vê chegando assim DJ aumenta o suco Calma pra mim Todo mundo me olhou porque na pista é sedução No basol vitamina porque bate com uma mão Doendo amigo meu Perdeu o anel dele aqui Se ainda não mexeu tu tá com o anel doendo aí Nosso anel do poder te faze as mina fugir Por isso que noitida na hora de seduzir Tem um dois bichos O tigo e o migo Se tu fica comigo Fica contigo amor Tem um dois bichos O tigo e o migo Se tu fica comigo Outra que eu dou o que dou Aaaaaaah Para tudo Para o monto que agora vou me chocar O que? Por que? Tô com menos bunda tô 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 com menos bunda tô Boa, hein? Mas vou tocar aí depois, hein? Tá, vou voltar. Fica tranquilo. Para todo que agora vou me jogar, desliga. Por quê? Tô com menos bundador. Tô com menos bundador. Tô com menos bundador. Tô com menos bundador. Alô, Diguinho, eles vão aqui de Osasco, aqui. Diguinho, toca aí pra nós, hein? Amado Batista, hein? Amado Batista. Eu achei que ele ia falar mais, né? Mas ele deu aquela respirada e já desligou, né? Já desligou. É o Bando de Coruja Noir. Toca do Coelho. Que me fez chorar. E o broto me apaçou, que era estudar. E ao cinema eu fui me distrair. E ao chegar nem quis acreditar. Eu vi meu bem sentado com alguém bem frente a mim. Ah, frente a mim. Os dois agarradinhos eu notei. A minha melhor amiga me traiu. Quantos beijos eu quase morri. Que no princípio, ao fim do filme, eu chorei. Que me fez chorar. Olha. Cinco minutos agora para as quartas da manhã. Beati. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei essa música Eu não sei Ai, saudade do Michael Jackson Você vê que o pai do Michael Jackson me seguia no Twitter, cara? Ele morreu Ele morreu, cara, mas me seguia no Twitter Mó emoção, viu? Sim, sim, é um morreão.